O Batalhão de Polícia de Choque, aqui de São Paulo, completou 89 anos e reuniu autoridades em uma solenidade. A repórter Letícia Miyamoto acompanhou o evento e conta todos os detalhes. A solenidade de comemoração dos 89 anos do 2º Batalhão de Polícia de Choque, Marechal Mascarenhas de Moraes, reuniu autoridades, integrantes da corporação, familiares e amigos. Durante o evento, também foram entregues 70 medalhas do Batalhão de Expedicionários Paulista, destinadas a personalidades civis e militares, além de instituições públicas e particulares, que contribuíram com o serviço da unidade da Polícia Militar. O Tenente Rafael, chefe da comunicação social, esclareceu sobre as funções desempenhadas pelo batalhão. O batalhão é responsável, principalmente, pelos grandes eventos da cidade de São Paulo. Então, a gente realiza jogos de futebol, eventos culturais de grande repercussão, manifestações, a gente atua também no controle de multidões, realiza o patrulhamento tático urbano, a escolta com motocicletas e o patrulhamento com motocicletas. Entre as autoridades que estiveram presentes na solenidade e foram contempladas com medalhas do Batalhão de Expedicionários Paulista, estiveram o secretário de Segurança Pública do município, Guilherme Derritte, e o deputado estadual, Rafael Telhada. As autoridades destacaram, principalmente, o papel da polícia na redução de crimes registrados no município e também sobre o projeto que prevê o reajuste salarial para policiais civis e militares. Para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte, as ações contra a criminalidade presente na região central da cidade apresentam resultados positivos. Pela primeira vez nos últimos 15 meses nós tivemos reduções de roubos e furtos na região da Cracolândia. E muito desses resultados se devem à estratégia da utilização de motocicletas na área central. Em virtude disso, faz parte de um estudo do Comando Geral da Polícia Militar a ampliação dessa modalidade de patrulhamento, utilizando motocicletas na área central. Então a gente fica feliz, primeiro, com a maior produtividade operacional da história da Segurança Pública, fazendo um parâmetro geral em todo o estado, isso está acontecendo. E isso vem ocasionando a redução dos indicadores criminais em todo o estado de São Paulo, em especial na Cracolândia, que é objeto de tanta visibilidade e prioridade por parte do governo. Já em relação ao reajuste salarial das polícias, The Heat considerou a medida uma conquista histórica. Pela primeira vez, no primeiro ano de governo, que o governo concede um aumento dessa proporção, cerca de 20% de reajuste, 20,2% para todo o efetivo da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. Dessa vez nós fizemos algum estudo estruturante para atender os três principais pressupostos, atratividade na carreira, estimular a meritocracia, a que o policial queira progredir, prestar concursos internos para progredir, e também a retenção dos melhores talentos. O secretário também esclareceu sobre a discussão que envolve as diferenças salariais entre polícias e funções, e destacou que a alíquota de 10,5% foi retirada do projeto de lei. Outra questão que levantaram é que haveria diferenciação entre Polícia Militar e Polícia Civil. Isso não é verdade. É que o salário, a remuneração dos policiais, é composta de uma série de penduricários até formar a remuneração total. Então você tem o salário padrão, no caso dos delegados ADPJ, e nessa composição houve um equilíbrio. E o mais importante disso, que nós chamamos o sindicato dos delegados, a associação dos delegados, para mostrar de forma antecipada o que seria proposto. O deputado estadual, o capitão Telhada, avalia o que deve permanecer no novo texto encaminhado à LESP. Eu acredito que vai tirar a totalidade do que tratava de questão previdenciária, e vai permanecer apenas a recomposição salarial, que eu acredito que o secretário de Segurança Pública conseguirá comunicar as premissas técnicas que ele usou para construir aquela tabela, através das redes sociais, através das redes oficiais do governo, ele vai conseguir comunicar a todos os policiais civis e militares os motivos e as premissas técnicas que ele usou. Segundo o Derrite, já na próxima semana o projeto deve entrar em votação.